Boas pessoal, eu sou o GTFaster e vou apresentar o primeiro episódio da série Isaac Newtons. Estou aqui com um convidado muito especial. Boa, o pessoal daqui fala o LBP Big Fan. É bem, vamos aqui desenhar dois recipientes iguais. E ali o LBP deve estar a perguntar, mas para que dois recipientes? Acaso ia perguntar agora mesmo. Pois adivinho. Os dois recipientes, eu vou fazer duas experiências em cada um. Não, uma experiência em cada um. Podemos comparar resultados. Estão prontos? Sim. E o que é que vais ser a fazer? Malta, para dizer a verdade, eu nunca jogui isto na minha vida. E apesar de eu não saber bem o que estou a fazer, sai coisas muito giras. É verdade. Ali o LB até fica escalo. E acho que é mais rosa e branca. Depois de rosa transforma-se em verde, verde em azul. Mas assim conhecemos as pretas e brancas. É esquisito. Pois. Então vamos ver. Eu adicionei aqui e também adiciono aqui. Agora metemos aqui algo que faça isto de reventar ou entrar a ignição. Primeira experiência. Primeira experiência. Fez bem nas duas. Fez bem nas duas. Ok. E vamos à segunda. Continuamos com as mesmas coisas, sim. Vamos buscar aqui o óleo. Vamos buscar aqui o óleo. Vamos buscar aqui o óleo. Agora metes ácido. Metes ácido. Não isto suposto era... Ê bicho. Entrou em ignição. Pronto. Agora vamos aqui. Agora vamos aqui. Não. Oxigênio líquido e oxigênio líquido. Muito bom. Muito bom. Estamos a progredir. Não é que isto já está a correr bem nos dois. Estamos a progredir. O que estás a fazer? Eu meti dois recipientes e estou a fazer experiência. Encanam-nos os dois. De forma... Aqui isto resulte-se. Líquido de nitrogênio líquido de nitrogênio. Não. Não aconteceu nada. Mete-se aqui isto. Mete-se aqui isto. Não. Não aconteceu nada. Bizarro. Bizarro. Então vamos meter aqui. 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 O meu pai acabou de jogar. Um pouco bom. Está tudo. Está tudo. Fazemos assim. E... Um deles chega mais do que o outro. Agora aqui com água. Mete-se aqui um gás. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Hummm... Amos fizeram a mesma coisa. Coisa. Eu estou em seu agora e vi-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Estás até quem estás a fazer. Testes. Sabe como é que é? Tumba. Assim e se... Assim e se... E não. Não chegou lá a ação. Não chegou lá a ação. Parto. Parto. Parto isto tudo, rapaz. Não, rapaz. Eu vou meter aqui. Agora. Aqui eu tinha que trocar. Mete-se aqui. Mete-se aqui. Mete-se aqui. Mete-se aqui. E termite. E termite. Tumba. C5. Sim. Agora mete-se aqui. Outra. Firework. Firework. Tumba. Agora. Pólvora. 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 Brian. Eu estou no live. O que é um Brian? Brian. É um gaizinho. É um gaizinho. É um gaizinho. Tá vendo? Aham. UiII!!! Foi tudo. Pois, novou fazer essa experiência mesmo. Água destilada, já não aceita água destilada. Água destilada. O que é isso? É o Soap Ah é o Soap exato É cá um personagem no Modern Warfare 2 Que é o Soap E então é o Soap E os gás estavam a fazer Modern Warfare 2 Não estavam a fazer Black Ops Ah pensei que foi É o Soap Pelo menos eu acho que existe Para quem jogar Black Ops diga ai nos comentários As chamas estão a subir todas O nível vai chegar Então fazemos aqui Sobe Porquê que não sobe Sobe Explosive Fire Arde isto tudo Tudo bom mas é Então e se eu meter Sub-Zero Flames Ah já destruiu Ah a ver Fogo isto não está a dar jeito Está a dar jeito Boa Soap se vai sentar Temos dois químicos Temos dois químicos Temos dois químicos Que vai ser o GT Faster Que sou eu E o LBP Big Fun Esta série vai se basear apenas nisso Tá meu Ah sólido não Pounder não Líquido A Ares Under pressure Com o Pai E prepara-te que isto vai reventar todo acho Não Porque isto já não está a ser uma superstância que deve ser Quando acabaste o recipiente, acabou as experiências neste A não sei o que acontece aqui, há o radioáteo 4 botões Está a atirar ali, tens ao ar E agora é o gusote Espalha ali bem, isso, eletrões Diz-me uma cena queime Diz-me uma cena queime Lava Diz-me uma cena queime Diz-me uma cena queime Diz-me uma cena queime Não sei Sim senhores Force creating, nunca usei isto Nunca usei isto, não usei isto E tu quer fazer uma casa Um gerador e a piscina está eletrificada Eutico É uma boa piscina, qualquer dia eu tenho que ir nadar nela Ok, apareceu no Majorsoft Space Não, mas o meu jump foi muito pior Se não, o que é? Ai para cima Oh não O que você está fazendo? Estou assistindo um filme. Que filme? 8 mil. Eu amo esse filme. Não, esse cara é o máximo de mim. Não, esse cara é um dos mais fixos que eu já conheci. Então, olha, foi o que menos nos deu conosco. Foi o que menos nos deu conosco. Foi o que menos nos deu conosco. É verdade. Então. E o outro gajo, goooooooool. Não, pois eu ainda cheguei aqui. Ihhh, gol, 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 gostado aqui. Lembra-te? Para quem tiver TS, nós andamos, nós não temos um 10x. Mas se quiserem falar conosco, já sabem. Já sabem. Não sei se procurem-nos a palavra certa. Não sei se procurem-nos a palavra certa. Ligão. Comentários. Quero arder isto tudo. Vá, mas o que é que tu estás a fazer? Estou a fazer algo. A mim não saber o que é mais. É difícil. Já, a culpa é de fazer não sei o quê. Não sei o quê. Glow, wow. Tapamos isto também? Isto também? Onde que está aqui o Glow? O Glow está onde? Ouviste? O Glow é o que? 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 É... Não percebi nada mas... ok O Glow é o que? O Glow é o que? Não estou a perceber o que eu estavas a dizer. Isto aqui está a ser bem a Malia! Muitas temperaturas... Ele brilha! Ah! Glow! Está aqui... não! Eu estava a tentar... Eu estava a tentar... Veres, tu me deias onde é que ele estava! O Glow é o que? O que é que é o Glow? Glow também sem ler rapaz. Eu te perguntaste algo primeiro e o que é que era o Glow? Isto está a dissolver. Então vamos meter ácido. Ok. Água. Vamos meter aqui isto agora. E fazemos... Mas há tempo. Temos mais 2 minutos de dar. Depois saímos. E morremos no mercado. Hehehe. Foi muito fixe por acaso. Aíhá. CO2 de Ácido Carvalho. Como vê malta. Eu não percebo nada disto. Estou de ter nada. E malta. Gostei muito de estar com vocês. Comentem. Subscrevam. Deixem. Carreguem no gosto. Carreguem no não gosto. E foi assim malta. E foi assim malta. Malta. Pessoal. Um abraço aqui. Do GT. Vá. Fica todos bem. Continuem assim meus subscritores. Também. Já meto. É que eu ainda não parei. Ah. Aaaaah. E pronto malta. Foi assim. Ah está. Ah está.